Salve, salve família, G.H. na bala, certo? Ó, menino prodígio, medre, 3030 filhão, pega a visão Desacredita enquanto eu faço meu pezinho de meia Um ar pra baixo, resto em cima, puxa, rala, rabeta Com minha mãezinha, faz as malas, o nosso plano deu certo A sua casinha, deixa ela, eu vou te comprar um cartelo Há oito anos comecei, é o passar do tempo Me preparei, perceberei e dei fim ao sofrimento Não bate a taça e faz um brinde com o guerreiro fogueto Que independente segue firme perante ao tormento Hoje a taiga e foguetão me levam ao meu destino De chaba L acelera até cota de giro Lá, 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 lá Tá quase pra chegar Lá, 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 lá Tô pressentindo que o progresso tá quase pra chegar Desacredita enquanto eu faço meu pezinho de meia Um ar pra baixo, resto em cima, puxa, rala, rabeta Com minha mãezinha, faz as malas, o nosso plano deu certo A tua casinha, deixa ela, eu vou te comprar um castelo